Fala, filosofista! Como vocês estão? Tranquilidade? Estamos gravando esse vídeo aqui meio que na urgência porque a WSL acabou de postar mudanças e alterações no tour Se você quer ficar ligado aí no que vai acontecer em 2021 e 2022 assista esse vídeo, já deixa o seu like Eu sou o Rosan, eu sou o Vitor e a gente não tá aqui no nosso cenário nem no estúdio, tamo nessa correria, como o Rô falou, meio na urgência porque a gente tá em Santos nesse momento a gente veio gravar um vlog de surf, tá ligado? e começar essa experiência com vocês então, mano, aí o bagulho saiu e já vamos aqui trocar essa ideia, fechou? Tamo junto? Quilha! 2020 acabou, não vai ter WCT, não vai ter WQS nenhum evento da WSL vai acontecer em 2020, já era Mas vamos para as mudanças que terão em 2021 e 2022 Antes de começar, a gente já quer agradecer ao site da Waves que inclusive vai ser a fonte de hoje, que eles postaram uma matéria e a gente vai ler aqui pra vocês Pô, o Waves aí que é parceiro, demais postou os raps que a gente tá fazendo aí, mano fizemos do Gabriel Medina, do Ítalo, do Andréia de Souza tá nos cards aqui, então Waves, tamo junto e bora pras novidades Seguinte, Vi, a principal mudança é que o campeonato será decidido em apenas um dia no mata-mata, velho e serão 10 etapas no ano inteiro E é da hora Poxa, ó E é da hora que a curiosidade é que além de por ser 10 etapas no ano inteiro desde 2006 que não acontece isso serão 10 etapas para homens e mulheres Então tá ficando mais perto da igualdade ali, né Isso aqui Exatamente E uma outra curiosidade também já aproveitando pra falar das minas é que, mano, finalmente as mulheres vão surfar voltar a surfar no Taitinho, velho Mano Então vai ser louco ver isso Vai ser louco E olha que louco Como vai acontecer esse mata-mata? Se liga Dá um zoom aqui que agora é atenção, velho Atenção O quinto colocado do ranking vai apertar o quarto colocado do ranking Quem vencer, enfrenta o terceiro Certo? E aí vai até chegar enfrentar o primeiro colocado Ou seja Tá mais ou menos justo, né O quinto enfrenta o quarto Ganhou, enfrenta o terceiro Ganhou, enfrenta o segundo Ganhou, enfrenta o primeiro Então, tipo É uma escadinha até chegar no primeiro colocado Eu vou passar uma visão aqui A gente tem um vídeo falando sobre isso Quando começou essa coisa das mudanças agora que decretou mesmo Acredito eu que ainda assim Mesmo esse começo de ano Ainda é teste Porque, pô É meio radical a mudança Enfim, eu vi uma entrevista Do Pinga Com o nosso parceiro Luiz Pinga Certo? Tamo junto, Pinga E ele falou uma parada Que eu achei muito interessante Vou resumir aqui Que surf é surf E outros esportes São outros esportes Eu tinha uma opinião mais assim De que realmente, tipo É muito mais emocionante E realmente é muito mais emocionante Você decidir numa final Ali no tudo ou nada Qualquer esporte que seja Basquete, futebol Enfim, qualquer maneira É sempre muito mais emocionante No surf vai ser muito mais emocionante Vai ser toda aquela Aquela parada Aquela adrenalina Mas realmente Pegando no esporte Você imaginar que assim, mano Cada mar é de um jeito Então, pô O cara surfa ali Numa onda pequena Depois surfa numa onda grande Depois numa onda arrastada Depois numa onda com tubo Depois numa piscina Que não tem nada a ver Tá, 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 tá Pô, o cara se mantém ali O ano inteiro Aí chega, mano No último dia Nesse finals day Né The finals Tem muita coisa Tem muita coisa Tem um cara ali Que mantém uma constância No ano inteiro Pô, eu achei interessante Essa visão dele Compactura essa visão Mas em questão de emoção Em questão do esporte Em questão, mano Visando realmente assim O crescimento Porque aí todo mundo Vai saber o dia Que vai ser das finais É, vai ter uma janela De nove dias Na última etapa Que, inclusive Ainda não saiu, né Não tem local definido Ainda não tem local definido Mano, a etapa Que era mais Que era não Que é mais importante Eu acho Pra todo surfista, né A tradição, né Tradicional Tradicional é o Pipe Master E eles estão trazendo O Pipe Master Pra ser a primeira etapa A gente é acostumado Com o Pipe Master Lá pra decidir a parada E agora vai ser A primeira etapa Do campeonato O que você acha disso? Então, eu acho da hora Tá ligado? Apesar de Como o Rô falou, né A gente tá acostumado ali Porque, pô Durante O tempo inteiro Sempre foi, né Pô, será que o cara Vai ser campeão mundial E campeão do Pipe Master Pô, a parada nova aí Onde tudo começou Finalizava o campeonato Agora vai começar Onde tudo começou Na história Então, realmente Vai ser da hora Mas pelo que a gente Escuta dos surfistas Que, né Tem oportunidade De surfar em Pipe Falam que é interessante Porque ali Dezembro, janeiro O suel Tá absurdo, mano Então pode ser Que seja mais da hora Sim E o louco Só uma curiosidade Curiosidade não Um fato, né É que Mesmo não tendo Campeonato Não tendo WCT Em 2020 Há a possibilidade Do Tour 2021 Começar por Pipe Em Dezembro De 2020 Exatamente Então não vai valer Pro Tour 2020 Acabou Ninguém vai ser campeão De 2020 Já era Sou eu Campeão de 2020 Vitor Campeão de 2020 Seguinte Em 2022 Que é a mudança Que eu falei Que teria Em 2022 Vai acontecer o seguinte São 36 surfistas Então Eles vão fazer Os 36 surfistas Até a metade Dos eventos Então os primeiros Cinco eventos Serão 36 Mas os 12 últimos Serão cortados E aí ficarão Só 24 surfistas Para o segundo semestre Ali Segundo semestre As outras cinco etapas Ali Que vão definir O top 5 E que vai definir O The Final Days The Final Days E é isso que Tá rolando ali De como eles vão Gerar tudo isso Porque tem todo o lance De quem Tá no CT E cai Teoricamente Para o QS Quem tá no QS E sobe pro CT Então É eu achei que Uma coisa puxa a onda Se vai mudar Se não vai Então Vai cair 12 Vai subir 12 O que que vai acontecer Exatamente Então eu acho que Águas vão rolar Aí E é muito louco Porque Como a gente tava comentando Tem alguns surfistas Que se dão muito bem Da metade do ano Pra frente Pra frente É Tem outros que se dão melhor No começo Agora é o seguinte Meu irmão Tem que começar A regação Meu irmão e minha irmã Você vai ter que surfar bem Todas Todas Bom eu vou dar minha opinião Aqui Por favor O Brasil quer a sua opinião Eu gostei Eu gostei Eu gosto disso Eu gosto da emoção Eu gosto da parada Acho que tem que é isso O mesmo vai Moto aí Eu acho que tem que mudar mesmo Eu curto mudança Então porra velho Eu tô felizão que mudou Você quer jogo né Você quer saber os olhos Mano eu curto jogo Eu curto jogo Eu acho que Lifestyle deixa pra gente Que não compete né velho Quem compete tem que ser Sangue nos olhos E tem que querer ganhar Essa parada E digo mais Toledo é campeão de 2021 Agora é a sua opinião Você já deixou a sua opinião clara Lá né Já deixei Já deixei Mas também concordo com essa parada Eu acho que abre margem Vamos lá Mas sem sábado agora Sem emoção Não eu vou falar Você falou me deixa falar agora Agora fala então Eu vou falar Eu quero ver velho Eu tô curioso Eu tô curioso Eu não tenho responsabilidade aqui Exatamente Então eu tô curioso Eu sou fã de surf Mano Tá ligado Pô Tranta com surf A gente tranta com surf Temos aqui um canal Eu gosto de se comunicar Com você Que tá assistindo a gente Queremos agradecer A você que já é inscrito No canal Exato Né pô Estamos muito felizes Que todo dia sobe inscrito Olha as assistidas Pô Isso é muito importante Você tira o tempo do seu dia Pra assistir esses dois aqui Falando o grosso De vez em quando Mas estamos muito felizes Esperamos Poder muito mais conteúdo Pra vocês E Se a nossa opinião Vale de alguma coisa A WSL E WSL Se tiver ouvindo a gente É isso É isso que a gente acha É Agora sim Só pra acabar com a minha opinião Beleza Porque não acabou Não dei Cortei É só isso Eu sou fã De surf Quero ver os caras Quero ver as mina Surfando Serem felizes Se divertindo Ganhando muito dinheiro Fazendo bem Eles continuam fazendo O trabalho deles Exatamente Inspirando Milhões e milhões Milhares de pessoas Independente de como vai ser formado Não vai Mano Inspire 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 Inscrição aqui pra gente Amado Deixa o seu like E compartilha Com seus amigos Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau